Não tá pensando em começar com e-book, mas eu acho que é melhor jogar uma isca de e-book e fazer um cursinho. Nossa, não faz isso não. Não tô falando que não funciona, mas tem coisa muito mais eficiente hoje. A diferença de uma metralhadora é uma briga de faca. É que nem panfleto. Não quer dizer que não funciona, só que hoje em dia a gente tem coisa muito melhor, né, do que panfleto. Mas não vai de e-book não. Tem coisa muito melhor. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Eu comecei a despertar para o marketing digital faz ao menos um ano. E um ano e quatro meses, dezembro de 2020. Na virada do ano de 2021 ali eu comecei a estudar sobre marketing digital. Aí fiquei bem animado, falei com a minha mãe, com meus pais, tá? Meu pai que quer me internar, que falou, esse rapaz tá ficando doido, querendo ganhar dinheiro pela internet e tal. Falei que queria sair do meu emprego e, enfim, eu não tava, eu não tinha raízes, né? Não tinha raiz, tava muito Nutella. E isso acabou me abalando e eu desisti, continuei trabalhando e tal. Quando chegou esses tempos de manhã, eu vi falar na tal da, escreveu o e-mail. Eu fui lá, escrevi o tal do e-mail. Desse dia em diante eu falei, não, eu vou me aprofundar tudo que eu puder na internet. E aí eu encontrei você, apareceu você pra mim. Eu ainda não comprei nenhum curso de ninguém. E eu queria muito entrar na forma de lançamento. Tudo pra você que eu chorei, sabe? Meu olho encheu de lágrimas porque eu não tinha condição financeira. Eu tenho um, eu sou um empreendedor já, sabe? Eu tenho um negócio pequeno, tipo, hoje eu sou CLT empreendedor. Eu tenho uma oficina de empreendedor de carro. Começou mais com o hobby, assim. E eu coloquei a oficina à venda, cara. Tem um colega meu que ele também entende muito disso. De vez em quando ele vai lá me dar uma mão. Eu ofertei a oficina à venda pra ele. Falei, cara, eu quero vender a oficina. Eu quero mergulhar de vez no digital. E aí, só que ele não conseguiu comprar porque é um investimento um pouco alto também. Eu não pude entrar no fórmula. Eu quase chorei de raiva de não poder entrar. Por isso que eu tenho que entrar. Porque eu não tinha valor suficiente pra mim entrar, sabe? Eu vou fazer a fórmula de lançamento. Não, nesse momento eu não pude. Mas eu vou vender minha oficina. E eu vou mergulhar no digital porque é isso que eu quero. E, assim, só com o que eu aprendi nos teus conteúdos gratuitos, eu tô devorando tudo que você tem na internet. Tudo. No YouTube, cara, tô maratonando. Tô indo dormir uma, duas da manhã toda noite estudando. Porque aí a minha jornada é muito corrida e eu tenho tempo pra estudar à noite. Eu consegui fazer um e-book só com conteúdo gratuito. Esse e-book já tá disponível pra vender. Eu consegui colocar ele na Hotmart. Então, pra um cara que é do interior, que ia pra escola de a cavalo, eu já tô feliz. Porque esse já tá lá. Agora eu tô indo. O que eu vou fazer pra vender, sabe? Porque eu tenho que fazer e construir uma audiência pra vender. E a minha pergunta é como que eu me encontro? Eu sou ex-tímido. Sofri bullying na escola. Eu tinha dificuldade pra apresentar um trabalho. Quase morria pra ir lá na rede. E eu me tornei comunicativo. E hoje eu não tenho medo de quase nada, sabe? Então, como que eu me encontro? A hora que eu estiver preparado pra começar a construir a minha Roma. Eu, de fato, quero ser produtor de algum infoproduto maior. Onde eu possa dar aulas pra essas pessoas. De fato, o que tá mais me interessando ali é o fato do lançamento de semente. Porque eu posso vender ele sem ele existir ainda. Mas e pra mim me encontrar? Pra mim definir a minha Roma, sabe? Tipo, eu não fiz o 6 e 7, a forma de lançamento. Desculpa, eu não pude comprar. Mas eu tô agindo aqui no meu Instagram como se eu tivesse comprado. Porque eu tô aprendendo com você dia após dia. E conforme eu tô aprendendo, eu vou aplicando. Que massa. Então, tá bom. É uma excelente pergunta, Ronaldo. E você fala da palavra se encontrar. Né? O que pra você é se encontrar? Só pra eu entender. Porque, assim, diferentes pessoas vão definir se encontrar de uma maneira diferente. O que que é se encontrar pra você? Porque foi essa a sua pergunta. O que é? Como eu posso me encontrar? Se encontrar pra mim, seria eu ter a pessoa, no caso, pra mim, se encontrar. Ter definição do que que eu vou ensinar. Ter definição do que que eu posso fazer na vida das pessoas. Qual que é o título do seu e-book? Fechando as janelas do medo. Então, tá bom. E o que que as pessoas querem? Perdão. Não que as pessoas... Diferentes pessoas querem diferentes coisas, né? Quem que você quer ajudar? Qual que é o principal problema que essa pessoa tem? Timidez. Vergonha. Então, ela tem timidez. É isso? Vergonha. Isso. Bloquês psicológico. A pessoa tímida, ela tem problema com... E está no meio de outras pessoas. Ela tem problema pra se envolver num relacionamento. Ela tem problema pra fazer uma entrevista de emprego. Ela tem problema pra pegar o celular e gravar um story pra anunciar o produto que ela vende. A loja dela, o trabalho dela. Tá bom. E ela quer resolver esse problema? É um problema que ela quer resolver? Ou ela é tímida e está bem resolvida com isso? Deus tímido. Eu sou tímido. Então, ela tem a timidez. O que ela aspira? Não ser mais tímido. E não ser mais tímido. Se tornar um ex-tímido, né? Exatamente. Então, pode ser isso que você vai prometer pra ela. A terra prometida. Prometer. A terra prometida. O destino que o seu conhecimento vai levar é se tornar um ex-tímido. Porque a gente falou que ela tem um problema. Que ela é tímida. Mas ela quer acabar com a timidez. Certo. Parece simples. Assim, é sempre muito mais simples pras outras pessoas, né? E é sempre mais simples do lado de fora. Não sei se você já teve a impressão que é normal. Que é muito mais pra gente ver os problemas dos outros do que os nossos, né? A gente tá dentro de si. E quando a gente tá dentro de si, a gente é tomada pelas nossas próprias emoções que distorcem a realidade pela qual nós vivemos. Por isso que é mais... Como eu tô fora de você, pareceu super simples. Você é inscrito na pessoa. É verdade que agora você conversando com a dentista ali do Barcavela, tipo, na minha cabeça, vendo ela, tava tão óbvio, sabe? E agora você jogou... É. E assim, eu queria ter um pouco de compaixão a todos que escutam. Todo mundo que escuta vai ser óbvio pros outros. Porque é muito mais óbvio ver de fora do que ver de dentro. E a razão disso é que a gente, por dentro, estamos tomados pelas nossas próprias emoções. Medos, receios, ansiedades. E as emoções distorcem. Né? A emoção distorce. Quem nunca... Tomado pelo calor do momento, viu uma situação que não era bem assim. As emoções distorcem. A gente... As emoções distorcem. A gente vai ter umas eleições agora, né? No segundo semestre. Muitos de nós vamos estar distorcidos pelas emoções. Sejam elas quais sejam. Uma emoção gerada por um... Uma fala de um candidato X. Uma gestão... Uma emoção gerada por um histórico de um candidato Y. Eu moro em Brasília. E muitas pessoas foram... É... Em Brasília, né? Muitas pessoas foram bonificadas por uma certa gestão. E elas... Aquela bonificação faz elas distorcer tudo ali pra frente. Elas fazem elas deixar de ver coisas que aconteceram. Elas ficam cegas. O amor cega. E outras pessoas... Não. Então, se você é um funcionário público, você vai tender a uma certa gestão. Se você é um empresário, você vai tender a uma certa gestão. Se você é uma pessoa que preza por valor X, você vai tender a uma certa gestão. E você vai se cegar pro resto. Naturalmente. É a história da vida do ser humano. Então, por isso que... Olhando do lado de fora, eu consigo ver, cara. Você é uma pessoa ser estimida. Mas, de dentro, não é tão simples assim. Porque você tá sendo tomado pelos seus medos, receios, inseguranças. Histórico. Eu... Eu te pergunto, você falou pra mim antes, como que é ter direcionamento pra você, né? Antes, quando eu te fiz a pergunta, você me devolveu ela. O que era isso pra mim? Eu te fiz essa pergunta... Eu te fiz essa pergunta por quê? Porque eu... Me encontrar, na verdade, né? Porque eu quero... Os conteúdos que eu estou produzindo... Eu já tô fazendo lives no Instagram, tá? Tô construindo minha audiência. Inclusive, funciona, tá? Pra quem questiona o método 6 em 7. Eu nem comprei a fórmula e tá funcionando. Que ótimo. Eu já conquistei 100 seguidores, Érico. Depois que eu comecei a me posicionar aqui no Instagram. Não é muito, mas é alguma coisa. Cara, 100 pessoas... As pessoas distorceram pelo jeito que elas veem, com quem que elas se comparam. 100 pessoas... O dia que você estiver na frente de 100 pessoas ao vivo, assim... É muita gente. E quando a gente tá na frente de... É muita gente 100 pessoas. Eu não sei se você já ficou na frente 100 pessoas, assim... É que as redes sociais deixaram a gente um pouco... As nossas expectativas muito estranhas. O digital, né? Esquece o que é 100 pessoas, né? Pensa Jesus. E eu falo não do ponto de vista religioso, tá bom? Do ponto de vista histórico. Criou uma religião. Foi ele que criou o cristianismo. O cristão, o Cristo, né? E ele começou com quantos seguidores? Vejo você comparar bastante os seus comentários com ele. Acho muito legal. Ele começou com 12. E um era meio traidor. Um era meio hater, né? Então vamos dizer que era 11. Era meio hater. O cara era meio assim. Mas assim... É 11 pra 12. E é assim que ele começou. E ele botou as pessoas na mesa pra jantar. No caso, ele, né? Fez a ceia, a última ceia e tal. Essa que a gente sabe. Deve ter feito outras coisas também. Mas pensa comigo. Pô, aquela... Era gente pra caramba ali. Naquela mesa. Bota 12. Eu tive... A família da minha esposa veio me visitar. A família toda. Tinha 12 pessoas. Cara, é gente. Para a Dedéu. Pô, bota 12 pessoas na sua casa pra você ver. É o que tá acontecendo aqui. É uma loucura. Exato. E você perguntou... Imagina se fosse 100. Eu já fiquei na frente de 35 pessoas, Eric. Eu sou professor. Né? Eu sou... Faz 13 anos que eu sou professor de trânsito. E aí eu comecei a ir da oficina lá como hobby. E aprendi a pintar carro também. Mas aí você me pergunta. Por que você não faz isso que tu já faz há tanto tempo? A oficina não é uma coisa que eu quero... Isso é mais um hobby, sabe? Eu quero, tipo, gerar valor na vida das pessoas. De verdade. Um valor que eu conquistei pra mim, onde não tinha ajuda. Eu tive que ler livros. No meu e-book, nesse que eu te contei aí, que já tá hospedado na plataforma. Eu conto a história. Eu tive que ler livros, revistas. Fiz assinatura de revista, cara. Na época, quem assina revista nos dias de hoje? Eu assinei revista. Eu ia na biblioteca, emprestar livros pra ler. Eu queria me livrar daquilo de uma forma que me incomodava, assim. Você não tem noção tanto que eu odiava ser tímido e ter aquela personalidade. Até porque eu nunca seria professor, né? Se eu fosse daquele jeito. E eu consegui, cara. Graças a Deus eu consegui. Hoje eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. E eu já dei aula pra 35 pessoas na sala de aula. É gente, né? É bastante gente, cara. Enche uma sala, 35 pessoas. Pois é. Então, 100 é muito grande, né? Mas isso eu acho que é muito massa ver você falando. É mais pra elas pessoas que estão me escutando, que elas têm uma visão um pouco distorcida do que espera-se, né? Porque elas se comparam com outras pessoas que têm milhares. Mas, enfim. Todo mundo começa do começo. E o começo é os seus primeiros 12. Os seus primeiros 12 apostas. Os primeiros 12 seguidores que seguem pelo seu conhecimento. Não pela blogueiragem, necessariamente. Pelo seu conhecimento. Ótimo. Exato. Inclusive, eu perdi os seguidores também. Depois que eu comecei a me posicionar e fazer lives falando sobre vários temas. Inclusive, tem uma live marcada até. Eu já deixei ontem de madrugada o story convidando a galera. Eu tô fazendo uma por semana. Porque o meu horário tá me... Chega uma hora que você vai desapegar de perder seguidor. Assim, eu não perdi. Eu tava falando com a dentista. Não. Foi a anterior. Meu Deus. A ex-funcionária pública. Eu falei pra ela não me seguir mais. Assim, com todo o coração aberto, assim. Porque é normal isso. Assim, eu não sou a resposta pra tudo. Eu sou a resposta pro 6 em 7. Eu acredito. Exato. E desculpe a modéstia. Mas eu falo isso com muita segurança. Uma humildade segura. Ah, eu fiz a parada. Eu fiz mais de 1.300 casos. Eu posso falar isso. Porque eu não conheço alguém que fez mais 6 em 7. E não quer dizer que não tem. 1.301. Porque eu vou ser o próximo. Sem ter o fórmula. Fechou, então. Então, eu te pergunto. Agora você se encontrou um pouquinho mais? Agora eu me encontrei um pouquinho mais. Eu acho que eu só estou um pouco ansioso. Mas tem que esperar o processo. Eu acho que eu estou no caminho. É. Eu também acho. Tá bom? Eu também acho. Ah, eu vou te dar uma dica. Fala aí. Toda vez que você... O pacote dá o preço do produto. É engraçado como é que as pessoas precificam e calculam o valor na cabeça delas. Mas eu passei boa parte da minha vida adulta calculando o preço. 24 horas por dia para bancos de investimentos. Inclusive, vou te recomendar uma coisa. Eu convido a tua história toda nas aulas do Masterclass 6 em 7. Eu assisti todas. E, inclusive, naquele fim de semana, eu fui para casa dos meus pais. E aí eu vi mais cedo. Eu falei. Pai, eu tenho três horas de aula para assistir. Que era de domingo à noite. Mas como isso? Não. Eu tenho que assistir. E agora, pelo menos, a minha família já parou de se importar com isso. Eles não gostam que eu fale sobre marketing digital com eles. Mas eles não me criticam mais. Eu falo. Se me criticar, vai dar briga. Porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir e pronto. Porque no ano passado, eu perdi um ano. Por causa que eu não estava enraizado. Não é culpa deles. É culpa minha. Deixei eles me influenciarem. Imagina. É. Sempre a sua... A gente é sempre o controle da nossa vida. Inclusive, isso indica muito protagonismo seu, né? Você tem um senso de protagonismo. Esse é o negócio. Mas deixa eu achar o negócio aqui que eu vou te falar. Fala que eu estou com a caneta para anotar aqui. Deixa eu só achar. Tranquilo. Ô, Érico. Enquanto você vai achando, eu vou te perguntando outra coisa. Tu gosta de pinhão? Pegou. Cara, eu não gosto tanto. É aquele que você aquece, né? Mas eu já comi algumas vezes. Mas não é a minha comida predileta. Por quê? O pessoal faz... Na minha região, eles fazem muita paçoca de pinhão. Eu não gosto. Eu gosto dele assado. Você gosta dele assado ali na chave? No fogão ou neia. No fogão ou neia. No fogão ou neia. Fazer uma fogueira, né? Cara, eu vou te falar. Eu comia muito no... No... Eu comia muito no... São João mesmo. Ó. Esse aqui é o dia. É que se tu gostasse, eu ia te enviar uma pinha. Não sei se tu já viu ele na pinha. Meus pais tem lá muito isso aí na minha filha. Eu nunca vi uma pinha. Assim, é aquela que tem... Deixa eu ver. Ó, esse... Pera aí. Vai anotando aí, ó. Já tô anotando. É o episódio 6 do podcast 6 em 7. Que é como precificar um produto pra fazer o 6 em 7. Podcast 6 em 7. Ok. Inclusive, é um bom podcast pra você zerar de cabo a rabo, tá? Ele tem 62 episódios. Como precificar, tá ali como título. Como... Precificar, episódio 6. Ok, já anotei. Porque assim, você vai descobrir que quando você... Quanto custa... Vamos lá. Chuta o preço desse livro aqui. Eu quero ser chute, tá? Deixa eu ver o código. O nome. Não me chama Ideias que Colo. Ideias que Colo. Esse é um livro que valeria frouxo... 49,90. Vamos tentar achar? Ó. Ideias que... Vamos ver quanto que tá. 50. Acertou. Agora... É, foi no chute. Foi no chute. Olha que louco. Vou te dar um outro livro aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. Chuta quanto custa esse aqui. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Olha. Pelo título... Eu me basei pelo título. Porque quando... Eu acho que o título é o que realmente o livro vai trazer. Esse livro aí parece ser melhor do que o outro pelo título. Eu não li nenhum dos dois. Esse aí talvez seja o mesmo preço por questão de lógica que as editoras vendem, né? Mas é um livro que valeria, tipo, 87 reais, 99 reais. Você acha que é o preço dele? Vamos lá. É... Hábitos Atômicos. Vamos ver quanto custa. 33. Ó. Olha só, me enganei. Enganou. Mas não tanto. Porque você não ia chutar 500 reais nenhum desses livros, né? Não. E por quê? Independente do conteúdo. Um é um livro de marketing, outro é um livro de desenvolvimento pessoal. Ideias que colam. Porque livro geralmente tem um valor pré-estabelecido na sua cabeça. Não vai ser mais que 100. Talvez um livro de medicina, talvez seria. Mas não vai ser mais. Então, quando você faz um livro, você não está precificando a informação dentro dele. Você está precificando o formato. Exato. Porque a gente está muito acostumado em ver em livrarias que o preço vai virar de 20 a 100. Alguma coisa do tipo. Então, quando você fez o seu primeiro produto, um e-book, você não tem como cobrar tão caro por ele. Difícil. Porque você está preso no formato. Exato. Tem uma coisa que o formato tem uma variância maior de preço. Treinamentos e cursos têm variâncias maiores. Porque no treinamento e curso, você precifica a informação e não o formato. Exato. Então, se você vender o seu e-book, você não está valorizando a informação. Você está valorizando o... O e-book. Então, se você não... Exatamente. Então, só para você ficar ligado, que não tem como fugir muito. Não estou falando que tem exceções, não. Mas aqui, nesse caso, se eu continuar te mostrando livros aqui, você vai acertar os preços sem saber da informação. Não, mas eu já entendi isso antes mesmo de fazer esse e-book. Na verdade, eu ia até disponibilizar ele gratuito, entende? Era, digamos assim, um bônus para quem comprou a mentoria. Aí, eu fui corrigir o e-book na hora da correção e edição gráfica dele. E ficou muito bom. Falei, cara, não vou entregar esse e-book. Ficou muito bom. Ele é obrigado a valer o valor de um livro tradicional. Não dá para vender. Não tem como entregar gratuito. Ficou muito bom. Mas a ideia do e-book era disponibilizar o e-book justamente para... É chamar pessoas interessadas, captar pessoas interessadas para um conteúdo mais completo. Porque as pessoas, igual o fórmula de... Está cheio de conteúdo. Mas as pessoas querem o fórmula. É. Em 2017, eu falaria que essa é uma estratégia vencedora. Em 2022, eu já falo que não. Em 2017... Vencedor. Uma boa estratégia. Ah, entendi. Em 2017, eu falaria que essa era uma boa estratégia. Hoje já não. Hoje eu acho que tem estratégias melhores. Com certeza. Concordo contigo também. Então, talvez o e-book seja contraprodutivo para você nesse momento, tá bom? Só para você ficar ligado. Tá bom. Dito tudo isso, eu até tenho o e-book seu. É raro eu usá-los. Não é raro, mas é menos óbvio. E para chegar aos 67, o e-book talvez te atrapalhe. Te atrase. Olha que louco. Mas, dito tudo isso, pegou a mensagem. Viu? Esse podcast, talvez ele fique mais óbvio de... De eu explicar isso em menos de cinco minutos, eu vou explicar isso em uma hora. Tá bom? Mas eu já entendi, porque o e-book... Eu nem preciso citar aqui. Eu já entendi o que você está querendo dizer. Bom entendedor, meia palavra basta. Um bom empreendedor, meia palavra basta. Um bom entendedor também. Um abraço. Um bom empreendedor, meia palavra basta. Ronaldo, tem mais alguma pergunta que você tenha para mim que eu posso te ajudar? Olha, Érico, você me deixou bem... Você me deixou bem encontrado. Eu queria me encontrar, você me deixou bem... Eu estou encontrado. Você se encontrou? É, eu estou desenvolvendo ainda a minha Roma. Eu tenho que continuar produzindo conteúdo dessa... Captando pessoas interessadas na minha ideia. E tem, tá? Eu já consegui 115 pessoas ao vivo em uma live. E eu tenho só 327 seguidores. Então, eu acho que eu estou separando os seguidores daqueles que não queriam me seguir e foram embora. E está ficando as pessoas que... É natural isso, né, Érico? Tipo assim, o conteúdo... Super. Super. Super natural. E você vai desapegar um pouco disso no começo. É meio estranho, né? O ser humano não gosta de perder. Ele tem um sentimento negativo de se de perder. Parece que ele está perdendo. Eu acho que eu usaria a palavra filtrar. Exato. Vai filtrando. Vai filtrando. Você não está perdendo. Você não quer ter todo mundo. Você quer filtrar os comprometidos dos curiômetros. Tá, já que você está disposto e me perguntou se eu tenho mais uma pergunta... Pois não. Eu quero te perguntar. Você, no meu lugar, que está conhecendo agora... Não estou conhecendo agora, né? Faz tempo aí. Eu tenho uns três meses... Uns quatro meses, assim, que eu tenho estudado no mínimo três horas por dia e finais de semana. Eu não saio mais, nem um dia, nem um fim de semana. Só estudando. Quando saio, quando volto, eu estudo ainda. Já fiz maratona de 12 anos de estudo. No sábado, no domingo. Eu estou muito focado em aprender esse negócio. Então, não dá para dizer que sou tão novato, assim, porque eu já aprendi um pouquinho de coisas sobre as estratégias do marketing digital. Mas você, no meu lugar, é professor de trânsito. Faz tempo que eu sou professor. 13 anos eu tenho experiência. Foi isso que me tornou comunicativo. Eu tenho a oficina, que eu toco ela também até meio dia, né? Isso é meio como hobby, mas entra um bom dinheiro com isso também. E agora eu estou aqui aprofundando e conhecendo sobre esse novo mercado, que é o marketing digital. Você usaria aquilo que é o que eu mais sei fazer, que é deixar de ser tímido, que é o que eu fiz, para ensinar alguém? Ou você usaria trânsito, que é o que eu trabalho? Ou a parte de funilaria, de automóveis, que é uma coisa que eu também sei fazer? E soa para mim que o seu coração está mais no extinto, no projeto extinto. Eu também acho. Então, está bom. Pelo que você me falou aqui, 5 minutos de conversa ou 10, talvez. E eu seguiria aquilo que você curte mais fazer. Porque as duas coisas dá para fazer o 6 em 7. Mas é muito melhor fazer na área que a gente gosta mais. Exato, porque eu levo em consideração aquilo que você sempre fala. Não é só o dinheiro. Dinheiro eu estou ganhando lá na oficina, estou ganhando com o meu professor. Mas, óbvio, que eu quero mais do que isso, né? Também, dinheiro é interessante sim. Mas não é só o dinheiro. É você receber os feedbacks que eu estou recebendo já. Depois de uma live, vem uma mensagem falando, ah, você me ajudou em tal coisa, né? Aí, no outro dia, vem outra mensagem. Ah, eu quero participar dessa live, porque esse assunto me incomoda. Às vezes você anuncia ali, né? Faz o story avisando a galera que vai ter live. E aí, eles já mandam para você, ah, esse assunto eu quero ver. Manda o link para mim na hora, para eu não me esquecer e tal. Então, eu acho que isso faz o meu coração bater mais. Lembrei uma palavra que você entende bem. Isso faz o meu coração bater mais. Não é bater, né? Bater mais, cantar. Bater mais, cantar. O seu coração sabe a resposta, né? E num mundo onde é possível fazer nas duas coisas, por que não fazer onde o coração canta? Com certeza, Érico. Essa questão das lives, quando está, digamos, que eu estou considerando a ideia, eu não, como eu já te falei, não pude entrar no Fórmula, né? Mas eu me considero no Fórmula porque eu estou criando todo o teu conteúdo. Todo o conteúdo que você tem gratuito, eu estou apreciando. Eu me considero como se eu estivesse dentro do Fórmula, porque aqui tem conteúdo para ensinar você sobre isso. Sim. Só para estar organizado, mas se você ir atrás, dá para aprender sim. Então, considerando que eu estou nas quatro semanas de construção de audiência, você acha interessante lives diárias? Uma vez por semana é pouco, né? Ó, a frequência faz diferença. Então, eu acho que todo dia é melhor do que três vezes por semana, que é melhor que uma vez por semana. Feito é sempre melhor que perfeito. Não é, tipo, só se for todo dia, dá certo. Feito é sempre melhor que perfeito. Mas todo dia bate, bate duas vezes por semana. É uma questão de hábito, não só para você, mas como para a sua audiência. Ah, muita gente entrou aqui porque sabe que eu tenho o hábito de responder perguntas às 7h47. Por isso que você entrou. Eu passei esse hábito na cabeça. E às vezes eu falo. Semana passada eu meio que falhei. Estava um pouco difícil para mim. Mas, em via de regra, eu não falho. Já fiz algumas 500, 600, 700, para as pessoas entenderem que 7h47 eu estou aqui. Às vezes até antes. Então, o hábito é muito importante. Tanto para você, porque você vai ficar melhor mais rápido. A prática traz segurança. Quanto mais você pratica, mais seguro que você é. Dito isso, não só em fazer live. Dirigir é a mesma coisa. Se você dirige todo dia, verso dirigir uma vez por semana, uma vez na vida ou na morte. Então, aqui você entende que a prática traz segurança e a prática traz hábito. E hábito é importante. Entendi também. Então, vou começar a me adaptar para começar a tornar isso. Mas, estou fazendo uma vez por semana. Vou começar a fazer duas, três, quatro, até ficar todo dia. Todo dia é bom. Todo dia é um bom hábito. Eu sinto até falta quando eu não faço. Exatamente. Eu acredito que é por isso que eu fiz ontem, que era Domingo de Páscoa. Eu olhei aqui e falei... Caraca, o Hélio... Inclusive, um bom livro para você ler. Já que você está estudando. Hábitos Atômicos. Está escrito ao contrário, mas é James Clear. É um dos melhores livros que eu li em 2020. Eu lembro que foi o meu melhor livro de 2020. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Ronaldo, tchau, tchau. Eu estou com uma especialista comigo. Ela é especialista em cabelo ondulado. A gente está na parte de construção de Lending Page. E na parte de como fazer a construção da ferramenta para criar a lista, né? Sim. Qual a ferramenta que vocês estão usando? Só para eu ter uma noção, tá? Pode ser qualquer... A construção da Lending Page, eu estou usando o WordPress e Elementor. E para a lista, eu pensei em usar o MailChimp. Muito. Tá bom. Estou só usando como referência, tá bom? MailChimp. Quer uma dica? Sim, por favor. O ActiveCampaign funciona melhor. ActiveCampaign. Funciona melhor que o MailChimp? Funciona. Testa as duas. Mas para a galera do Mentorado que testa as duas, está dando muito bloque no MailChimp. Ele está menos paciente com o tipo de atividade que a gente faz. Eu vou te falar o seguinte. Alguns serviços são menos pacientes com a nossa atividade. Tem pré-conceitos. Conceitos prévios. Então, assim. Por exemplo, se você for usar um Gateway de pagamento, não usa o PagSeguro. O PagSeguro é muito bom. O PayPal é muito bom. Mas ele tende a ser melhor todos os negócios mais... Eu vou falar uma experiência minha, tá? Negócio mais convencional. Quando você bota negócio digital, ele não sabe lidar muito com a gente. Parece que ele fica achando que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Ele tem uma mão mais pesada. Então, aí você vai usar o Hotmart. O Hotmart é um Gateway de pagamento especializado nisso que a gente está fazendo, né? Ou ele não é um único, tem alguns outros. Então, para isso que a gente está fazendo, o ActiveCampaign tem sido mais bonzinho, tá bom? Pode ser que ele seja um pouquinho mais caro. Mas eu vou te falar. Tem umas horas que o barato sai caro. É tipo o Hotmart. O Hotmart é mais carinho, mas às vezes o barato sai caro, tá bom? Então, aqui é a dica. Ao mesmo tempo, te deixo super livre. Eu não ganho comissão, nem nada para te falar isso não, tá bom? Sobre a construção de página, o WordPress vai funcionar no comecinho. Depois vai dar uns probleminhas. A gente começou com o WordPress também. Ele geralmente dá uns probleminhas. A não ser que você seja muito bom de WordPress. Mas mesmo a gente que tinha equipe deu uns probleminhas. Os servidores meio que não aguentam a parada. Porque você hospeda ele mesmo. Então, você vai querer... Pode começar pelo WordPress, sem problema. Mas você vai querer mudar para o ClickPages. E o ClickPages... O ClickPages era uma empresa minha, mas não é mais, tá? Então, agora eu não ganho para recomendar isso, tá bom? Antigamente eu ganhava, mas agora eu estou te falando que não ganho. Vai ser mais simples, um pouquinho mais rápido. Ele tem mais estabilidade. Minha visão técnica é que você vai ter mais estabilidade. Suas páginas vão ficar mais no ar. O WordPress, ele é muito... A não ser que você seja muito asno. O WordPress é muito suscetível a hacking. Então, qualquer instabilidade no servidor, isso vai te ajudar. Então, eu ia mudar para o ClickPages. Eventualmente você vai ter que fazer essa mudança na minha opinião técnica, tá? E aqui é opinião não é verdade. É só uma opinião. E dessas duas ferramentas eu não tenho nenhum tipo de... Eu não sou dono delas, tá bom? Então, eu estou falando... Antigamente eu era de uma delas, mas agora eu não sou mais. Então, tá tranquilo. Mas é bom saber, porque às vezes a gente fica meio perdido com relação... É, se você começar já numa... Eu sei que no ClickPages você vai no 6 em 7, que está no 7 em 7, tranquilo. O ActiveCampaign também. Os meus faixas pretas tendem a usar uma combinação delas, tá bom? Eu fiquei preocupado que a gente tem uma audiência relativamente interessante, assim, e fiel, sabe? Então, como eu falei, e isso aí também era uma dúvida de negócio aí, não de ferramenta, né? Com uma audiência relativamente fiel, uma audiência até que grande, assim, que... Fecha. Por exemplo, esses dias o Ladeira fez uma propaganda aí do... Propaganda não, né? Um bônus lá com o pessoal do Hotmart e ClickPages. E aí eles estavam falando de 2 mil leads. E aí eu não sei se eu fiquei preocupado que seria pouco ou ser prepotência, mas ela está com 230 mil no YouTube, 80 mil no Instagram, e eu fiquei meio assim. Nesse caso, eu iria para o ClickPages. Parece uma audiência já razoável para você não mexer com o WordPress. Meu feeling é que você vai gastar muito tempo e não vai ter o resultado que você quer. O ClickPages está bem otimizadinho só para o que você precisa, sabe? E tem estabilidade, apesar de nenhum software ser perfeito. Não espere a perfeição. Se você já mexeu com um, esperar a perfeição de software, a receita do antidepressivo. Você vai entrar em depressão. Nem esse Instagram funciona sempre. E, ó, esse Instagram deve ter quantos milhões, milhões, quantas centenas de desenvolvedores, dinheiro infinito, está lá no Vale do Silício. E essa parada ainda dá umas palas muito loucas. Então, dito tudo isso, eu iria para ClickPages com o Active, tá? Com o Active. Eu iria. Mesmo que seja um pouquinho mais caro. Agora, se for muito mais caro, faz 100. E a feita é melhor que o perfil. A gente está bem disposto a investir, assim, nesse início, principalmente com relação a uma estrutura de ferramenta boa que dê para... Então, eu usaria a combinação Hotmart e MailChimp. MailChimp não. O Active e ClickPages. Ela fala assim, Lucão, eu preciso de uma ajuda sua nesse sentido, porque eu fui criando um negócio, ele foi tomando um tamanho, e aí começou a fazer atendimento presencial, abri um salão de genópolis lá em São Paulo. E fala assim, agora o salão está me tomando um tempo, está entrando uma grana, mas eu estou esquecendo a minha presença digital, né? Falei, se eu sou presença digital, é muito boa, inclusive conteúdo, é um conteúdo bem direcionado, assim, né? Trabalha com uma especificidade de cabelo ondulado e tem pouco, não tem tanto mercado, não tem tanta busca, a gente fez uma... Ah, esse negócio de busca é muito estranho. Eu não sei se tem... Ah, hoje eu tenho muita busca, mas quando eu comecei eu não tinha, não. Ah, então, ela não tem tanto. Não, mas ela tem, sei lá, 230 mil pessoas que seguem ela no YouTube, é o suficiente para você resolver os seus seis em setezinhos, pelo menos o primeiro. Bem mais que mais, conheço pessoas que fizeram com duas, três mil, você está falando de duzentas mil, né? É, tem bastante, o que a gente vai fazer agora é tentar medir a audiência, né? Porque a gente não tem contato direto, joga em mão aberta. Sabendo o que eu sei, vendo o que eu já vi, assim, do mercado, cabelo é o poder, escreve isso. Galera no cabelo, tanto muito quanto a falta, dá muita tração. Tanto muito quanto a falta. Não está pensando em começar com e-book, mas eu acho que é melhor jogar uma isca de e-book e fazer um cursinho. Faz isso, faz isso não, faz isso não. Ai, meu Deus do céu. Se você me encontrasse em 2017, eu falava que, não estou falando que não funciona, mas tem coisa muito mais eficiente hoje. É a diferença de uma metralhadora e uma briga de faca. Eu estou desatualizando o que o Jeff Walker, eu falei assim, é, então, tem algumas coisas que você atualiza. Cara, eu vou te falar, 2017, isso aí. E eu estou te falando que 2017, digital, é tipo o século passado, no convencional. É tipo o telefone, e-book é telefone de disco, verso celular. Faz isso não. Eu falo isso porque eu tenho, tá? E eu fiz. Eu captei mais de um milhão de vídeos em e-book. E eu estou falando isso não para me gabar, ou não para impressionar. Eu costumo não falar isso. Mas é e-book de crédito, curso? Nossa, não faz e-book, não. E-book é muito coisa do passado. E nada de errado, tá? Não quer dizer que não vai funcionar o telefone, eventualmente. É que nem panfleto. Não quer dizer que não funciona. Só que hoje em dia a gente tem coisa muito melhor, né, do que panfleto. Sim, com certeza. Já funcionou. Meu Deus. De que cidade você está falando? Piracicaba. Piracicaba, lembrei agora. Mas não vai de e-book, não. Tem coisa muito melhor. É, então, a gente vê, faz acompanhamento de live, às vezes, dela no Instagram. 300, 400 de audiência média, assim. Não, dá para fazer um 37zinho, brother. Sem e-book, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Dá para fazer um 37, é só seguir o passo a passo. Daqui a dois meses, tem a grande chance de fazer um. Se estiver bem antenadinho com essa audiência que você já tem. Eu demoraria um ou dois, no máximo três ciclos para fazer um 6 em 7. Por que três? Porque um dos problemas você já meio que já tem resolvido. Meio que. Aqui eu não olhei a qualidade de audiência, aquela coisa toda, né? Então, está meio que já tem. Você só precisa aprender a lançar. É um ciclo de dois meses. Se fizer direitinho, você está com a faca e o queijo na mão. Com a tesoura e a escova de pentear na mão. E como basicamente você mensura? Você mensura a qualidade de audiência, Sérgio? Eu mensuro mais ou menos assim. Não é tão número. Aqui a gente vai ter que usar um pouco do feeling. Eu mensuro, o primeiro ponto é alinhamento. Então, existe a terra prometida. Aquilo que você vai prometer no seu curso. Tá bom? E eu me pergunto se o conteúdo está alinhado com aquilo que você promete. Vou te dar um exemplo de desalinhamento no meu nicho para você entender. Mas faço entender no nicho de outras pessoas. Eu prometo 6 em 7. 100 mil reais em 7 dias. É isso que eu prometo. É um projeto de 100 mil reais em 7 dias. Eu prometo é esse projeto. Se eu faço um conteúdo de desenvolvimento pessoal. Tipo, você tem que ter resistência, resiliência. E posso bombar. Ou a importância de você foco. Vai bombar. Só que é um conteúdo que pode ser usado para um concurseiro. O concurseiro também precisa de consistência, persistência e foco. Então, quando eu chegar lá e vender o 6 em 7, para o concurseiro raiz, ele não está interessado em empreender. Ele está interessado em passar em concurso. Então, chega lá na frente, é um conteúdo desalinhado. Então, eu queria, eu ia testar e olhar se o conteúdo dela está alinhado à terra prometida. A Roma. Olha o destino que você faz. Se tiver alinhado, cara, você está com a faca e o queijo na mão. Se não tiver, não tem problema. Só começar a alinhar. Demora dois meses para alinhar. Geralmente, são quatro semanas de construção, duas semanas de aquecimento. Uma semana de lançamento alinha. Tem de alinhar. Mas, o desalinhamento de conteúdo é uma das principais razões da pessoa que tem audiência. Tem audiência, mas o cara não compra. É o principal sintoma. Quando eu olho se está alinhado e continua com esse engajamento. Opa! Uma coisa que você vai perceber é uma coisa é o seguinte. Ao alinhar o seu conteúdo, você vai perder um pouco de engajamento e vai perder um pouco de visualizações. E está tudo bem. Eu poderia fazer um conteúdo, que eu sei como é que faz, para ter cinco mil pessoas aqui. Mas, aí, eu perderia alinhamento. Eu prefiro não perder alinhamento, porque são essas 600 pessoas, num contexto de dois milhões, que pagam meus boletos. Sim, sim. Então, eu desapeguei. Então, eu prezo pelo alinhamento. A qualidade é uma função do alinhamento, tá bom? Perfeito, perfeito.